Estamos aqui na confraternização 2022 do Simples, em Linhares. Presidente, o que você achou desses três eventos aí esse ano? Maravilhoso, Alexandre. Todos os professores elogiando muito as festas. Eu gostaria de agradecer a cada professor, a cada professora, que fez com que todas as festas fossem um sucesso. Convidando já, se Deus quiser, para o próximo ano. Um grande abraço a todos. Parabéns, presidente. Parabéns, o Simples. E que venha 2023 novas reforterizações. Um abraço.